A campanha de multivacinação é voltada para crianças e adolescentes de 0 a menores de 15 anos. E sobre esse assunto eu converso agora com a Ana Maria Ferraz, ela que é a coordenadora de imunização do nosso município. Ana Maria, primeiro eu queria que você falasse para a gente em relação ao objetivo dessa campanha. Então, o objetivo é captar o máximo de crianças e adolescentes com esquemas vacinais atrasados, ou crianças e adolescentes não vacinados, e também a atualização das cadernetas de vacinação. Então, esse é o nosso grande objetivo para esta campanha de multivacinação deste ano de 2017. Quais são as principais vacinas disponíveis nessa campanha? A gente vai estar trabalhando com as 19 vacinas do calendário de vacinação. Infelizmente, no momento, o Estado da Bahia está passando por um processo de desabastecimento de algumas vacinas, mas com as que temos disponível dentro das 19, todas vão estar em pleno acesso em todas as unidades de saúde do município de Vitória da Conquista. Você me falou anteriormente que não há uma meta específica. Como que funciona essa análise de vocês? Isso mesmo. Não tem uma meta pré-definida, como de costume nas outras campanhas, mas o Estado e o Ministério da Saúde vai analisar o número de doses aplicadas, entendendo que quanto menos doses se utilizar, melhor estará a situação vacinal daquela população. Entende que melhor estão os esquemas vacinais, eles estão completos de fato, e então menos doses vão ser gastas. E para isso o Ministério vai utilizar de um banco de dados específico para estar fazendo a análise. Lembra para a gente agora até quando vai essa campanha? A campanha se inicia na próxima segunda-feira, no dia 11 de setembro, e vai até o dia 22 de setembro. É uma campanha curta. A gente faz um chamamento especial aos pais para estarem atentos ao período, só são duas semanas. E o dia D ocorre no dia 16 de setembro, sábado, aqui na sede do município, somente. Na zona rural não ocorre. Com exceção da unidade do Simão, por ser uma localidade muito próxima e de trânsito, a gente abre a unidade do Simão. Mas as outras da zona rural não, e de 16 de setembro somente na sede. E de 11 a 22, todas as unidades, sede e zona rural estão com a vacina disponível. Ana Maria, muito obrigado pelas informações. Geraldo Antônio para o ESB Notícias.